Segundo mês do ano e já passou da hora de organizar as finanças. Isso porque é neste período que algumas contas aparecem, como IPTU, IPVA e material escolar. Mas você é do tipo que realmente planeja as despesas ou costuma ser a pessoa que foge um pouco do controle? Nós fomos às ruas para saber como os caruaruenses estão organizando as contas. Eu sou mais controlada, eu só gasto no meu limite. Eu posso gastar 50, então eu vou gastar 30 e guardar 20. Tudo que eu vou fazer antes, a gente senta, minha família senta, vai para a ponta do lápis, ver se dá certo ou se não dá. Se não der, fica para a próxima. Mas a gente é tudo planejado. Sou muito controlada. Vamos supor, se eu recebo 2 mil, eu faço tudo para gastar 500. De fato, esse pode ser o melhor caminho. Esses tipos de dívida, de consumo, de você começar a comprar algo que você não vai ter um retorno financeiro, então não é um investimento, é só consumo, pode ter consumido em longo prazo. Então, na realidade, o primeiro passo não é nem pensar ainda quanto se ganha, quanto se gasta. De onde é que vem essa dívida? Como é que a gente pode renegociar? Como é que a gente pode fazer para parcelá-la, para ela sumir? Porque é assim que a gente faz. Mas ainda, segundo o economista, não é tão difícil organizar a vida financeira. Basta ter disciplina. O que pode ajudar é criar uma planilha para anotar todos os rendimentos e as despesas. A resposta para isso sempre foi, sempre vai ser um orçamento. Então, quanto eu indivíduo o custo? Quanto é o meu combustível? Quanto é a minha conta de água, luz, telefone? Quanto é o meu condomínio? Quanto é que eu ganho? E colocar tudo na ponta do lápis. Então, quanto foi que eu paguei mês passado de energia? Foi tanto. E o retrasado? Tanto. Você tem uma média. Então, você já sabe que o seu consumo é mais ou menos aquele. E você vai direcionando. Sempre que você consumir um cafezinho, você guarda esse valor. Talvez no começo fique chato, depois vai virando hábito. E depois, talvez você nem precise mais fazer isso com tanta rigidez, vamos dizer assim.